Nessa aula, a gente vai aprender um pouco sobre o Graphic Editor, tá? Ele é a ferramenta mais importante para a animação, porque ele vai nos ajudar a enxergar os eixos e tudo o que está acontecendo com a nossa animação. Inicialmente, eu vou apenas criar um cubo aqui na nossa cena, tá? Para ser a nossa referência aqui, visual. E vou encontrar o Graphic Editor aqui em Windows, Animation Editor, Graph Editor, tá? Clicando aqui, ele vai abrir para a gente essa janelinha aqui, certo? Eu vou até colocar ela aqui do lado, tá? Para a gente já ver. E vou esconder aqui o Outline, tá? Para a gente já ver o que vai acontecendo aqui, certo? Como eu falei no início do nosso curso, nós vamos utilizar bastante agora essa tecla S, tá? Então, se alguém aí tirou esse S, né? Coloca de volta lá no Settings. Vou mostrar aqui rapidinho. Então, em Windows, Set Preference, Hotkey Editor, tá? Ele vai aparecer aqui para a gente essa janela. E a gente pode voltar aqui para o Default do Maya, que ele já vai voltar todas as configurações, né? Então, posso salvar e fechar. Esse S vai ser bem importante para a gente agora, porque ele vai acelerar bastante o nosso trabalho, né? Você vê que quando eu apertei S, ele já aparece aqui vermelho em todos os nossos atributos, né? E aqui também, na nossa Timeline. Significa que ele marcou este keyframe para todas essas informações, né? Nesse tempo aqui. E, automaticamente, ele já vai fazer aqui também no nosso Graph Editor, tá? Aqui vai ter a informação de cada atributo, que a gente pode ver separadamente. Por exemplo, aqui é o key de visualização, tá vendo? Ele é pequenininho, mas ele está aqui. Aqui seria o nosso key de translação. E assim por diante, tá? Então, se a gente apenas adiantar alguns frames aqui, na nossa Timeline, e apertar S novamente, ele vai dar outro key aqui mais na frente, certo? E ele já vai começar a formar esse gráfico aqui para a gente, né? Essas informações dos atributos. Como a gente consegue observar aqui, se a gente, por exemplo, clicar aqui no atributo de Translate Y e mover ele aqui para cima, ele começa a movimentar o nosso cubo ali, né? Que ele está mexendo neste parâmetro aqui, que são os valores, né? A gente pode ver aqui, ó, se eu colocar ele no 1, é o mesmo que eu colocar 1 aqui, tá? Está bem próximo, né? 9, 9, 9, 9, mais 1, vai ser o mesmo aqui, certo? Então, esse gráfico aqui é simplesmente uma representação, né? De intensidade e tempo, né? Que a gente vai conseguir regular tanto o quão a gente quer mais para cima, mais para baixo, e nos outros eixos, mais para um lado ou mais para outro, né? quanto o quando isso vai acontecer, né? Que a gente consegue também, além da intensidade, movimentar através da timeline, né? Então, isso vai nos dar uma orientação muito boa do que está acontecendo em cada um desses movimentos, né? E vai ser importantíssimo para a gente conseguir identificar isso no Graphic Editor, tá? Vai simplesmente acelerar muito a nossa produção e deixar ela muito mais coerente, tá? Aqui na rotação a mesma coisa. O Graphic Editor aqui funciona do mesmo jeito que a interação do Maya, né? Segurando o Alt, para frente e para trás, com o do meio, eu consigo aqui fazer esse movimento de Pan, né? E assim por diante. Ele só não vai girar, porque não é um ambiente 3D, né? Mas, aqui eu consigo controlar essa rotação. E sempre quando eu voltar aqui, ele vai voltar para o... para essas informações que eu tinha no Q anterior. Certo? E automaticamente o Maya já vai fazer essa transição, né? Esse meio aqui, né? Essa interpolação da nossa animação. Que também pode ser regulada por aqui. O F também funciona aqui, tá, pessoal? Então, se eu clicar numa linha e apertar F, ele já vai focar a nossa linha. E esta curva aqui, que a gente está vendo, é o que vai dizer o quão acelerado ou quão lento está a velocidade desse nosso objeto, tá? A gente vai poder manipular essa velocidade por aqui, por essa BZE, tá? E, mais para frente, a gente vai estudando um pouco mais sobre esse Graphic Editor. Beleza? Então, sobre o Graphic Editor, por enquanto é isso. Mais para frente, nas animações, a gente vai ver mais. Mas, por enquanto é só. Beleza? Até a próxima aula, pessoal.